Adeus 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 Amém. 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 Em nome do Grupo de Concertinas do Machio Pampiosa da Serra, saúdo-os a todos. Saúdo em especial o Sr. Dinho Vereador, o Sr. João Alves, que representa aqui o nosso município. Saúdo o Sr. Presidente da Junta da Praia e da Pampiosa, o Núcleo Amigo Nuno. Saúdo o Sr. Presidente da Direção aqui da Comunidade, o meu querido amigo e há muitos anos o António Simão Saúdos a todos Se calhar muitos de vós já tinham ouvido falar no Margarito sou eu que se calhar já cá não venho tantas vezes como cá vim noutros tempos a comer aqui grandes almoçanadas e quero-vos dizer que o Grupo de Rosatinas quero-vos agradecer ao António Simão o presidente da vós o amável convite que me fez para vir aqui este almoço o convidou-me e depois pará-me nas Constantinas e eu disse se nós não tivermos nada para esse dia garanto que estamos lá e vai ser uma grande honra para nós e quero dizer ao António que é uma grande honra estarmos aqui, da maneira com que foram recebidos com uma delicadeza tão grande e da maneira com que foram recebidos e também servidos na casa de convívio para as senhoras tão amáveis e tão prontas eu quero aqui deixar-vos mais uma vez muito obrigado muito obrigado muito obrigado e há uma honra eu quero dizer que o Grupo de Rosatinas o Grupo de Rosatinas de Maxio nasce porquê? os meus colegas se me perdoem que às vezes não aprendem é para a obra falas muito é para a obra falas muito já quando eu dizia é para fazer cinco grandes discursos é verdade o Grupo de Rosatinas nasce nasce porque havia uma falta no nosso concílio porque nasce por reis folclóricos na casa de concílio da Bambilhosa em Lisboa como sabem era eu o Presidente da Direção e o António João foi o meu braço direito depois nasce o reis folclórico aqui da Bambilhosa e outros outras associações de cultura nós temos tomado a pena falar que já tem muitos anos por exemplo pela harmónica e outros e havia uma falha uma falta que era as consardinas o António João o António João toda a gente conhece o António João o António João é bem conhecido por todos vós o seu nome também porque nós estamos aqui é o homem que se deve associações culturais e eu não vim nas consardinas ele uma vez falou comigo devíamos contar um grupo de consardinas ele aqui está porque os outros têm dois anos dois anos obriga a muito trabalho muita dedicação e tem muita despesa e aqui quero-vos dizer que graças a Deus as autarquias do nosso conselho nos têm ajudado especialmente cá no municipal temos ajudado e é uma grande honra para nós nós podemos estar a atuar tornei pouco como a gente queria fazemos mais e melhor mas olha apresentamos o que sabemos faça o depósito vamos então agora nós entramos com a cara linda e agora vamos tocar a rosa do lado que a rosa do lado a rosa do lado a rosa do lado a rosa do lado Amém. 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 Obrigado.